Antes da apresentação, é preciso acertar os últimos detalhes. Cada palavra é importante para espantar o nervosismo. O trabalho foi duro todos esses dias, toda essa semana. Então, hoje a gente vai mostrar o resultado desse trabalho com o coração. E foi com o coração que surgiu o projeto Orquestrário, uma incubadora de orquestras infantos juvenis. O programa atende cerca de 70 crianças e jovens carentes e usa a música como ferramenta de integração social. Uma forma de proporcionar uma educação musical gratuita e de qualidade. E ele surgiu no âmbito das instituições. O FSM, a Associação Cultural, que é a Sinfônica de Santa Maria, e a Associação Educar e Crescer. E já há tempo, alguns três anos atrás, a gente estava já com esse projeto e deixamos de molho até que conseguimos, então, iniciar ainda pequeno para ir crescendo. A primeira turma nós iniciamos em final de abril, já então com oito meses. E o segundo núcleo, então, o primeiro núcleo foi no complexo Pão dos Pobres, Providência. Essas duas escolas, né? Que, então, nos amparou desde o início. E logo depois, então, quatro meses depois, final de agosto, iniciamos no Alto da Boa Vista, Nova Santa Marta, com o projeto Acorde com Arte, que já trabalham no contraturno escolar já há dois anos. Então, foi uma feliz parceria, está sendo, e vai ser um sucesso. A última ação do Orquestrário foi o Estúdio de Verão. O curso avançado aconteceu durante uma semana e contou com a participação de alunos e educadores da Escola Municipal Pão dos Pobres, onde também são realizados os ensaios do projeto. A gente divide momentos somente de orquestra com todos. Outros momentos divididos por naipes, por exemplo, primeiro violino separado, segundo violino separado, viola, violoncelo separado em salas, com equipe de educadores. Outros momentos com atendimento individual, que vai detalhar, né? E também temos a participação do coro, que vai se apresentar hoje. E eles estão se preparando para receber, dentro de um ou dois meses, novos instrumentos. E aí vamos abrir turmas de violoncelo e contrabaixo. E para encerrar o Estúdio de Verão, os alunos prepararam um concerto no Teatro 13 de Maio. O regente e violonista atualmente reside na Bolívia. A ideia do concerto é justamente sensibilizar as pessoas, não só as pessoas físicas, senão também as pessoas jurídicas, as empresas, também as instituições públicas, para que possam apoiar esse programa social, que é de benefício de toda a comunidade santamariense. Porque o pior de todos os vícios é o não fazer nada, né? A pessoa que não faz nada, o jovem, o adolescente que não faz nada, é muito mais fácil que ele entre nesse caminho que não, né? Então é algo de benefício para todos. Os resultados do projeto já são positivos. Para esta mãe, a música tem ajudado o filho, Andriel, a melhorar nos estudos. Ele tem aumentado o conhecimento e ele tem se dedicado mais. Eu tenho notado, né? Uma grande melhora também em casa e em convivência também. Está adiantando muito. No camarim, junto com os colegas, Andriel conta por que escolheu o violino. Que a minha irmã toca viola, daí quando eu queria tocar viola, já que no meu tamanho não dava, eu comecei a tocar violino. E foi bem fácil para te aprender? É, ficou mais ou menos até mesmo. Está nervoso para a apresentação de hoje? Estou, bem nervoso. Faltando poucos minutos para a apresentação, a plateia que está lotada aguarda as cortinas se abrirem. O concerto foi dividido em três repertórios. Na primeira parte, os alunos executaram seis músicas. A primeira parte, os alunos executaram seis músicos. A primeira parte, os alunos executaram seis músicos. A primeira parte, os alunos executaram cinco músicos. O que é isso? 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 O que é isso?